Meus irmãos e minhas irmãs, São João Bosco encerra sua vida como filho de Maria Auxiliadora dizendo essa frase, foi ela quem tudo fez. Nós sabemos o grande significado de São João Bosco na vida da igreja. Esse santo maravilhoso, pai da juventude, esse homem que veio a esse mundo e que deu a sua vida pela salvação das almas. Para que nenhuma alma se perdesse, essa era a sua missão. Tinha essa palavra consigo. Deixe os jovens comigo e fique com o resto. Essa era essa grande compreensão de São João Bosco. Deixe os jovens comigo e fique com o resto. Ele não queria nada nessa vida a não ser evangelizar a juventude. E viveu essa vida maravilhosa, essa vida de santidade, essa vida resplandecente. que chegou até a nossa cidade de Goiânia, por meio de Dom Emanuel, bispo salesiano, filho de São João Bosco, e de Dona Gercina, esposa do nosso fundador, esposa de Pedro do Vigo Teixeira. O vinho novo acontece na nossa vida, aconteceu durante toda a missão de São João Bosco. Ele chega ao fim da vida assinando o seu testamento. Que nós possamos, nesse dia em que nós compreendemos que ela tudo faz, intercedendo ao seu Filho Jesus por nós, trazendo o vinho novo em nossas vidas, a gente viver essa grande verdade na nossa história. Sejamos filhos de Nossa Senhora, a auxiliadora de todos nós, o povo cristão. Que com o seu cetro e o menino nos braços, tenha nos dar o de melhor nesta vida, fazendo por nós o grande milagre da transformação da água no vinho. da transformação de todas as nossas realidades, na certeza da alegria. Quando os convidados estão embriagados, servemos o vinho menos bom, mas tu guardastes o vinho melhor, agora? O melhor, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós confiamos em Deus, está sempre por vir. Que nós possamos acreditar nessa verdade, que nós possamos professar essa verdade, que nós possamos nos abrir para esta verdade. E como nós sabemos, a nossa cidade marcada pelo manto de Nossa Senhora, tendo a cabeça da Virgem a praça cívica, tendo o seu corpo ladeado pela Avenida Araguaia, pela Avenida Tocantins, e encerrando o seu manto pela Avenida Paranaíba. Mapa da nossa cidade Goiânia, consagrado à Virgem Maria, fazendo o corpo da mãe, para que assim nós possamos, nessa terra abençoada por Deus, nesse coração do nosso Brasil, neste santuário de adoração perpétua, neste santuário das famílias, vivermos esse paraíso, esse pedacinho do céu, como assim nos ensina São Luís e Santa Zélia. A família Martã, a pequena Teresinha, esse pedacinho do céu, para que nós possamos encontrar força, coragem, apresentar as nossas talhas, não vazias, mas cheias de tudo aquilo que o Senhor possa transformar no melhor. ela tudo faz, por meio de seu Filho Jesus, e que nós possamos ter a grande certeza, todos os dias da nossa vida, o melhor está por vir. Quem confia a Deus a sua vida, não se desilude. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém.